Pô, droga, na hora que ele filmou... Caraca, mas é mesmo! Meu Deus, é um para-Shine, cacete! Bolei! Mentira! Meu Deus! Caraca, deixa eu filmar isso, velho. Cara, que boideira, cara! Caralho, meu irmão! Existe Shine no jogo! Deixa eu acessar seus pokémons aqui, ver se tá... Cara... Recente... Não, é assim! Uai, que estranho! Caralho, é um para-Shine mesmo, velho! Que bizarro! Que bizarro! Caraca! Dá uma praise nele, dá uma praise! Peraí, meu Deus, eu tô nervoso com isso! É engraçado, outra pessoa até pega ele não ser, né? Desenho de uma análise, é ver... Caraca, mano... Cara, liga o som dessa porra! Não sei se vai aparecer o som, porque ele tá conectado com o Bluetooth no carro. Quando a gente sair do carro, aparece. Ela vai fazer o som no carro, assim... É perfeito, é isso aí! É... Não, volta lá... Não, volta lá... Deixa eu... Olha, e ele... Na skin dele, no Coisada, não aparece, mas... Caraca, ele é um... Caraca, cara! Não, sério! Mano, precisa muito agora! Mano, vai dar um favorinho aqui, né? Meu Deus! Eu... Eu... Obrigado.